O canal Educa Chico Gente, olha, senhoras e senhores, boa tarde. É o seguinte, é muito bonito, eu também não sei, Vicentinho, o que dizer, porque o vídeo fala tudo e depois aqui os que falaram antes de mim também completaram com maestria, começando com o Manuel, cadê ele? Que é uma figuraça ele aqui. Então, olha, eu quero só dizer para vocês que estou achando muito interessante, viu, o Romulo ali, nosso ex-presidente, posso dizer quase fundador aqui do ICMB, é o seguinte, é um momento muito interessante que a gente está vivendo, porque, não sei se é porque estamos há uma semana do aniversário talvez mais famoso do mundo, mas o fato concreto é que a gente está vindo de uma Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que aconteceu há menos de um mês atrás, com mais de mil jovens e adolescentes e crianças do Brasil inteiro reivindicando, chegaram lá na Dilma, ela demorou um pouquinho para atender, eles chamaram, Dilma, cadê você? A gente veio aqui só para te ver. Aí ela desceu rapidinho com a ministra Isabela e com o secretário executivo do MEC. Ontem nós tivemos no Encontro Nacional de Coletivos Jovens pelo Meio Ambiente, mais de 100 jovens do Brasil inteiro também, reunidos para discutir qual é a estratégia deles para 2014, para poder abrir espaço para políticas públicas também, para a juventude. E agora a gente está vendo aqui um banho de mobilização e de sabedoria aqui dessa moçada. Vocês dois estão aqui, mas a gente viu que tem muito mais lá. Eu gostei daquele baixinho que mandou o povo falar boa tarde com força mesmo. Porque é isso mesmo, a gente às vezes está aqui e é isso e é isso. A gente que está na juventude, às vezes a gente quer ouvir dos velhos aqui, né, Vicentinho? Boa tarde! E aí, boa tarde! Boa tarde! Aí, está vendo? Só um jovem aqui, ó. Que isso! Tem que ser boa tarde com força. Gostei daquele menino lá também, viu? Vocês estão de parabéns. Importante que isso se multiplique, sabe? E por isso tem que ser política pública mesmo. Vicentinho, conta com a gente lá no MMA, Departamento de Educação Ambiental. Tenho certeza que a SESECS, a ministra, ela está empolgada, está animada com essas iniciativas que estão realmente buscando fortalecer a juventude. Porque o nosso país, a gente fala todo o tempo de buscar uma transformação ampla no nosso país, buscar construir uma sociedade mais justa, mais sustentável, né? A gente fala isso pensando, às vezes, nas futuras gerações, né? Mas nós também somos geração do futuro, porque acho que vamos viver mais uns tempos, né? E aqui também estão os jovens que também vão olhar para o futuro e tem que construir alternativas. A dívida social com o campo, com o povo do campo, com o povo da floresta, com o povo do mar, né? Aqui falou também um extrativista do mar, né? A dívida social que nós temos é muito antiga, que o Brasil tem com todo esse povo que vive às custas de muitos sacrifícios no campo, na floresta, no mar, em todo lugar, né? E nós temos que aprender com esse povo e como é que a gente faz para poder utilizar com responsabilidade essa maravilha que é o mar e que é a floresta e que é tudo isso que o Brasil tem a oferecer. Uma costa maravilhosa, né? Enorme, com muita coisa para a gente colher. Mas nós temos que ter essa sabedoria que os jovens estão ensinando. Então, para toda essa transformação, nós precisamos de sangue novo na área. Sangue novo e sangue bom. Não é porque nós velhos já estamos pendurando a chuteira, não. É porque isso renova a gente também, né? Não, Vicentinho. Dá um ânimo, dá um gás. Então, eu quero aqui finalizar dando parabéns mesmo a todos vocês. Parabéns aqui ao Manuel que veio aqui, pressionou e fez, como ele sabe bem fazer, né? Botou o ICMBio na parada. O ICMBio com o Vicentinho, que teve sensibilidade para embarcar nessa canoa. Nossos amigos aqui da educação ambiental são os nossos parceiros. O Sérgio do Fala Chico, o Educa Chico, né? Que é um parceirão também, viu? Tem feito coisa muito boa. As moças da base, é, eu estou arriscando falar aqui, Vicentinho, e esquecer de alguns. Mas eu sei que é uma turma grande que tem uma disposição, o Rogério também aqui. Enfim, que eu acho que tem que ser fortalecido, começando com as organizações do movimento social lá na base mesmo, sabe? Isso é muito importante, o órgão gestor, os conselhos gestores. Então, contem com a gente, viu? Nós queremos dar um empenho todo e aproveitar o nome dessas duas flonas, né? Assim, a gente ter fé mesmo que nós vamos transformar esse país num bom sentido. E eu vou dizer uma coisa, eu juro que há de ser ainda enquanto eu estiver vivo. Juro há também. Canal Educa Chico